A sexta temporada do Nação inicia nesta semana. E para começar, escolhemos um projeto muito especial, o projeto Gema, que visa mostrar a diversidade musical no Rio Grande do Sul. As Batidas do Maçambique, um rito de coroação de reis negros. O Maçambique é gafo. Já existiam registros que mostravam a existência desse grupo há 140 e tantos anos atrás. Existe o racismo. A gente já foi, corri de dentro da igreja porque era negro. E conheça a trajetória do compositor e guitareiro Luiz Wagner. E a esperança que eu sempre tive é a de fazer uma música que tocasse profundamente no coração das pessoas. Nação, todas as sextas, 9h30 da noite.